O que é o Cláudio? O que é o Cláudio? O que é o Cláudio? 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 O juiz? O juiz você ficou ótimo. Marcelo, como médico você não inspirou muita confiança. Não, nenhuma. Da forma como o senhor fala do Tomzinho, já dá pra perceber que o senhor não tem carinho algum pela criança. Você vê se a gente levar o coração, vai. Vocês ficaram malucos? O médico, de transplante, carregando o coração. De transplante? Carregando o coração, aí roubam o coração. Você tá aí que tem que pegar um órgão ou uma garota desconhecida numa moto. Então vocês eu vou chegar lá nunca tempo, cara. Eu vou trabalhar, vai morrer, você não tá entendendo. Ah, mas isso é uma coisa que eu não posso permitir, é completamente contra a régua. Esse imóvel não pertence mais a esse imóvel. O oficial de justiça. Esse imóvel, eu fui lá despejar ele. Ele se vê com notícias horrorosas. O oficial de justiça, isso havia que entregar o mandato de citação. Eu consegui rejuízo. Advogado, com a mesma atriz. E eu fiz dois advogados diferentes na mesma novela. Com a mesma roupa. Aí tá provavelmente, é. Só tinha aquela. Eu já fiz uma minissérie em que eu dividi a roupa com o Paulo Figueiredo, que é bem menor do que eu. Então o terno ficava sendo encurtado e alongado. A gente, eles escalavam o dia que a gente não tava gravando no mesmo dia, pra cada um usar. Usar? É, é. A minha vida é dura. Quase triste. Quem foi? Foi você que foi mágico, engolidor de fogo? Foi, foi. Eu comecei na área artística fazendo mágica. Eu trabalhei com educação física, capoeira, recriação e hotel. A recriação durou um dia só. Peraí, peraí, peraí. Como é que é? Mágica e educação física e recriação e hotel? Foi, foi. E malabarismo e tecido. Tudo junto? Aí não dava certo nada. Por que será isso? Acabei caindo na comédia. Mas você engolia fogo? Eu peguei fogo uma vez. Olha aí. Foi verdade. Eu fui parar no hospital, tive queimaduras de segundo grau. É que na faculdade... Engolindo fogo? Não, não. Cuspindo fogo. Na faculdade. Sim. Claro que é cuspindo fogo. Era pra engolir. Não, a gente fazia sempre uma abertura dos jogos. Aí tinha uma bagunça, uma brincadeira. Uma vez andamos de moto na faculdade. A gente fazia sempre uma maderna lá. E aí eu dentro do vestiário, nessa abertura, eu fui cuspir fogo. O pessoal que viu, na hora eu não tomei cuidado nenhum. Acabei, se alguém for fazer isso em casa, por favor, tome cuidado. Por favor, não faça, aliás. Não, não faça nunca. Nem de moto na faculdade. E aí eu cuspi o fogo de dentro do vestiário. O pessoal que viu de fora achou sensacional, porque foi muito fogo. Eu enchi a boca de gasolina em vez de querosene. E na hora que eu cuspi, sem querer, saiu tudo. O pessoal falou que parecia a abertura do Caverna do Dragão. O bom. É um negócio impressionante. E na hora minha cara começou a pegar fogo. Aí o pessoal que viu de fora achou que era parte do show. Porra, ele tá maluco hoje. E por que a gasolina em vez da querosene? Foi sem querer ou foi proposital? Não, não. Foi sem... Foi desplicência. Foi desplicência mesmo. Eu tava... Perdi a cabeça. Desplicência é uma bondade sua. Foi uma fabulosa burrice. Eu comecei com álcool e fósforo. Depois eu tava no alto do meu apartamento com umas tochas, parecia o cupê mal assombrado. Álcool e fósforo? Foi quando eu comecei. Aí eu perdi a cabeça. Até sentar um pouco. Terminei que nem motoqueiro fantasma. Agora, dá pum em cima do fósforo que você nunca fez? Não, 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 não. Pra pegar fogo no... Não, não, não. E essa história da mágica é que uma vez eu tava... A mágica acabou me livrando de minha cara uma vez também. Porque eu tava vindo pra casa, tinha comprado um almoço, umas espinhas. E aí um cara meio esquisito veio na minha direção. Eu não dei nada, era três horas da tarde. Aí o cara... Pô, sabe onde tem um albergue pra alugar? Eu falei, pô, não sei, cara, eu não sou daqui. Não, que eu tô com meus amigos e tal. Eu falei, não, desculpa. Aí eu vi que tava meio esquisito. Falei, pô, tô com pressa, vou ter que ir embora. Falei, não, 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 parei, parei. Aí ele levantou a blusa e mostrou uma arma. Aí eu parei, né? Sim. Aí ele... Anda, abre a bolsa aí, ó. Tava com uma bolsa e uma caixa de espirra. Eu, na hora, pensei que ele podia estar com fome. Falei, pô, se você quiser levar espirra. Acabei oferecendo mesmo, porque às vezes a pessoa tá com fome. Aí ele, não, bota essa caixa de espirra no chão. Aí eu, pô, beleza, botei a caixa ali. Abre a bolsa. Aí eu abri a parte de fora pra tentar ganhar tempo. Falei, ó, só tem umas moedas aqui. Se quiser levar. Abre a parte de dentro e tal. E nesse dia eu tinha ido mostrar umas mágicas pra um amigo meu. Aí eu falei, pô, você quer ver o que eu tenho aqui? Aí eu abri, tirei uns blocos de espuma, umas taças de vidro. Aí o cara ficou meio surpreso com aquilo. Eu falei, ó, isso que eu tenho, cara. Eu sou mágico. Aí eu já fui guardando. Você é mágico? Eu falei, é, isso aqui no bolso não é uma carteira, um baralho. Aí eu peguei uma carta, fiz subir. Aí eu fui e puxei da orelha dele a carta. Aí ele, porra, meu Deus, parabéns, pô. Pô, vai com Deus, Deus te ajude. E era um só, um assaltante só. Era um assaltante só. E olha que maravilha. Você que por acaso consegue dormir.